Música Eugino Rodrigues é aposentado pelo Corpo de Bombeiros. Para não ficar parado, ele decidiu se dedicar às crianças do bairro Coab Floresta e aceitou o desafio de coordenar o projeto Bom de Escola, Bom de Esporte, desenvolvido pela SES, Secretaria de Assistência Social. O projeto começou em abril deste ano. Nós já temos mais de 80 escolinhas cadastradas em todo o estado. Já dá para observar que está tendo futebol. E as outras modalidades? Isso, as outras modalidades logo, logo iniciaram, como futsal e basquetebol, que será nessa quadra aqui, que daqui a 30 dias estará pronta. E a natação, nós estamos ainda cadastrando as escolinhas. E após a entrega do kit esportivo é que vai poder, nós termos mais um dinamismo de quantidade, de qualidade de atletas em todo o estado. Quem é que pode participar desse projeto? Todos os atletas cadastrados, todas as escolinhas cadastradas e o atleta que estejam em salas de aula, ou seja, estudantes. Se o atleta não estiver matriculado, não estiver participando de atividades em colégio, aí fica difícil de participar. Onde o coordenador de cada escolinha dos bairros, ele tem que buscar isso, verificar o seu atleta que não está estudando e tentar matricular, tentar fazer com que o aluno volte à sala de aula. Com isso, para diminuir a evasão escolar e atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes em todo o estado. Como é que surgiu a ideia de criar esse projeto, o Bom de Escola, Bom de Esporte? Essa foi uma ideia da dona Tânia Terezinha, juntamente com o governador, ela trouxe até a mim e nós montamos uma equipe, onde nós temos, hoje nós estamos trabalhando com três pessoas, que é o professor Caixa, que é o coordenador geral, sou eu, o coordenador do projeto em si, e o professor Deutz, do Jardim Santana, também mais uma das escolinhas cadastradas nesse projeto. Agora eu convido a você aí de casa a conhecer esse projeto do seu Eugino e ver como é que ele sua para dar assistência para essa molecada. É neste campo de terra que a garotada se encontra todas as quartas, sextas e domingos. O projeto cresceu e hoje atende mais outros três bairros, como Jardim Santana, Esperança da Comunidade e Nova República. O Kelvin Márcio é a grande promessa da escolinha de futebol do projeto. O menino de apenas 11 anos passou nos testes da escolinha para jogar no São Paulo e deve viajar no fim do ano para a capital paulista. Eu vim morar aqui para o Coab, eu tinha nove anos, aí minha mãe veio aqui falar com o professor Gino e me colocou. Agora você falou para mim que passou no teste do São Paulo, mas vai ter que voltar lá de novo. Quando é que vai ser esse retorno lá para São Paulo? Só em dezembro. Eu fiz dois testes aqui, aí eu fiz dois testes lá agora. Eugino Rodrigues, baiano de Santa Maria da Vitória, largou a sua terra natal com a idade de muitos destes meninos do Coab Floresta para brilhar em Rondônia. E aí, garota, se hoje não está aprovado ou não está? Sim!